Boa tarde a todos. Devo desde já sobrevizar-vos que não têm a capacidade oratória do Rui, não obstante, tentarei fazer uma saúda de todos os camaradas e as camaradas, distintos convidados e todos aqueles que tornaram este décimo congresso possível. Ora, eu vim aqui falar-vos de uma cidade. Esta cidade é uma cidade que não é nem para velhos, nem para novos. Os idosos enfrentam a sério e o desprejo e os jovens são obrigados a uma situação de alcoóisismo. Despovou-se a cidade, esvai-se a sua seiva, perde-se o seu futuro. Nesta cidade existem seres humanos que vivem debaixo de viadutos e plantes, que a cada dia veem a sua existência ser criminalizada. Uma cidade onde o ambiente é tratado como propaganda, sem ação, onde os seus problemas são sistematicamente maquilhados. O nosso douro, que é um douro de todos, esse douro que nasce na Serra do Arbien, sendo portanto uma responsabilidade partilhada desde as autoridades espanholas a todo o esforço intermunicipal e interterritorial que se exige, é cada vez mais e corre cada vez mais o risco de se tornar uma cloaca máxima. Deixem-me falar-vos ontem, eu e o candidato Diamantino Rapuzinho, bem como o camarada Nuno e o camarada Miguel, que hoje não podem, infelizmente, estar connosco, falar-vos de um passeio solidário ao qual fomos. Este passeio congrega um conjunto de movimentos xílicos, nomeadamente pela defesa do Jardim da Boa Vista, que fica, para quem não sabe, ali da zona da rotunda da Boa Vista, que está em vias de se tornar, após um longo percurso de imbrógodos, num próximo helicorte inglês. Também conseguimos chegar à fala e ouvir outros movimentos xílicos, como, por exemplo, a rua Régua do Magoanha, que estão em vias de ficar empardados por um novo projeto imobiliário e, talvez, em breve, sofrer as consequências do raquitismo. Por exemplo, o movimento de charca, onde o estádio de Salgueiros, esse Sport, Comércio e Clube de Salgueiros, o histórico da cidade, deveria ter o seu futuro estádio e nunca aconteceu, tornou-se um charca. Sendo também um movimento cívico que prima e que tenta evitar mais construção, mais especulação imobiliária, esta que tem vindo a ser, desde o consulado da doutora Rui Moreira, a máxima da cidade. Constatamos, portanto, que estes movimentos cívicos, neste caso ecologistas, ainda respiram. E ficamos, por isso, pelo menos eu, pessoalmente, e todos os restantes camaradas, com certeza, muito felizes com esta situação. Porque é com estes movimentos cívicos que nós devemos construir um futuro para a cidade? Devemos abandonar esta lógica paternalista, top-down, de dizer aos outros o que fazer. Os munícipes sabem muito bem o que querem para si, para os seus e para as suas vidas. Tanto eu, como o Diamantino, como o restante núcleo territorial do Porto, assumimos esta pesada responsabilidade de ser a primeira candidatura do livre ao Porto. Mas nós não temos receio de trilhar este caminho. Evoca um distinto portuguense, Rodrigues de Freitas, que foi também ele o primeiro republicano às câmaras. A força das suas ideias prevaleceria uns anos depois. Que também a força das nossas ideias possa prevalecer para o futuro. Obrigado.